Lá no alvaro andado Na luz do meio-dia Um segredo nos teus olhos Tanta coisa me dizia O cabelo solto ao vento O teu jeito de olhar E no teu corpo moreno A flor de maracujá Dia de sol, cheiro de flor Gosto do mar, amor A tua cor, luz do luar Vento que vem do mar Oh, da giravira o vento Meu amor vai te levar Vem pra lá do fim do mundo Onde eu vou te chamar Dia de sol, cheiro de flor Gosto do mar, amor A tua cor, luz do luar Vento que vem do mar Roda, gira, vira o vento Meu amor vai te levar Vem pra lá do fim do mundo Onde eu vou te chamar Vem pra lá do fim do mundo Onde eu vou Vem pra lá do fim do mundo Vem pra lá do fim do mundo Vem pra lá do fim do mundo